E comecei! Uuuuh! T1 e GodSaint, GodSaint, T1. A GodSaint vende Bartim Lato, Felps, do Mau e ele... Taquinho! Brasil! E a T1? A T1 vende... Malvis, Maluk, PRT, Skulls e Pesadelo! É! Cadê o Bartim? O Bartim tá na GodSaint, peraí. Tem alguém que tá faltando... Não, o... O Cassim! O Cassimple, né? O Cassimple só joga dois e dois. Ah! Nossa, tem muito ex aí dos lados, né? Tem, tem o Bartim que é ex One. O Bartim é ex One. Foi One também. O Felps. T1 e GodSaint, MD3. Primeiro jogo deles aqui na Pinacle Cup 2021. O que significa Pinacle? Não é abacaxi? Eu acho que... Que é um site de aposta, eu acho. Eu acho. Ih! Ih! E aí é só o Felps. E ele nem... Ó! Nem T1! Nem T1! Ó! 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 Toma! Ó! Ó! Você aí também, ó! 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 Humilhado! 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 Nossa, véi! Que isso, Felpeira! Você ganha! O que é? Eu tô gostando. Novinho! Qual... Você tem um mapa que você é muito melhor que todos os outros, não tem? Ah! Mirage... Eu sei todos os pixels... Então! Algumas granadas... Aham! Eu não gosto de jogar Mirage, velho! Se eu tivesse um time hoje, eu boto o Lindinho de sexto player e o Lindinho só joga Mirage. E ele é muito mais forte que todo mundo na Mirage, velho. Porque ele só joga Mirage. E o Echo entrou. Eu... Eu acho... Mano! Eu acho que por trás do rolê... 6x3... 4x4... O jogo foi bom pra God Cent, velho. Você falhou, BT. Pode assumir. Olha como fica calmo no meio do round, velho. No meio do round, parou. Todo mundo acalmou as minhas 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 2x3... 2x3... Taquinho e do mal... Do mal tá jogando muito. Ó, ó... E aí acalmou. E de repente, ó... Ó... De repente viraram round do mal e taquinho. E o taco rolou a C4 pro do mal e falou, planta! Ó lá! Hum... Nossa! Nossa! O segundo, que era pra desclassificar ou pra classificar lá dos dois ganhadores, dos quatro grupos... Já era MD3. Aí! É, eu não sei qual que é a pila do primeiro jogo que é melhor de um. Eu não sei também de onde que vem o raciocínio. Não, só a confusão. Celerar o camp, talvez? Celerar o camp, sei lá. 1x2, taquinho no clutch. Ele sabe, hein? Ele tá... Ó lá! Hum... Ele tirou a mira. Tá tranquilo comunicar em inglês? Tem hora que dá uma apertada, viu Gal? Mas tá tranquilo. E como é que passa a tática em inglês? Do mesmo jeito que em português, né? Só que faz colar os em inglês. Não. Ué... Ué... Ué, o... O português, ele... Cê tem mais recurso, né? Ou quer que eu passe uma calca então? É, no desespero. Passar esse round. É, no desespero. Passar esse round. Uma razão. Uma razão para cruzar o Mookuindo e o Taiko. Por favor, uma razão. Uma razão. Uma razão. 3x2, uma razão do mal. Nossa. O cover do Skulls foi mais ou menos, né, velho? Ele é idiota, tá bom. Ele é idiota. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer, velho. Nossa. Puta que pariu, velho. É aquele negócio do Team One, né? O BT. De algum jeito eles vão perder, velho. Ah, mas já... E perdeu. Hum, só que ganhou. Rapaz, perdeu, só que ganhou. Rapaz. Nossa, velho. É. 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 Exatamente. Exatamente. X2, hein? Um X2. Maluque no Clutch. Se dificultou com o maluco. Opa. Ó. Ó, olha. Hum. Olha o que é isso, fel. Não dá, velho. Não dá. Um pontinho no meio da tela. Aquele pontinho de um pixel, velho. Por que que ele tá aberto? Liga, ó. Eu não sei. Mas, ó. Ó o maluco. Clutch zero que vocês falaram. Já ganhou. O que o BT já falou do maluco, ó. Que, ó. Enquanto eu tava com Covid, o maluco tava ganhando tudo que é clutch, ó. Hum. E ainda luteou, hein? Ué. Não tem defuso, Gal. Ganhou que mais um clutch pra conta. 11, 11. Gal, tá desse jeito. Eu não vou torcer. É óbvio. Eu não vou torcer pra acontecer. Mas, se acontecer, eu comemoro. Tá ligado? Você... Você... Você tá precisando... Ué. Você tá precisando de uma oportunidade, cara. Ou seja... Ué. Se acontecer, eu comemoro, né? Mas eu não tô torcendo pra acontecer, entendeu? Não. Ué. Mas se acontecer também... Ué. Deixa... Se joga, né? É. Cara... Mano... Velho, você... Você é afim de uma jovem ou de um jovem. Só que ela namora. Ah... Ah... E aí que você conversa com ela assim... E aí que que foi que você tá... É. Ah, terminei o namoro. É aí. Que pena. Mais um sorriso, né? Entendeu? É, eu tô ligado. Entendeu? Aí. Eu não tava zicando. Mas assim, já que aconteceu... Ué. Eu comemoro. Imagina se você for o segundo reserva, tá ligado? Se você tiver com a senha, né? É. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Ó. Vou apagar. Aí, ó. Hum... Aqui, ó. 16 a 11. Não. Porque, cara... Ó. Você... Você que tá aí no chat, às vezes, ouvindo, você me crucifica. Mas nesse exemplo que eu dei... Protocolo simples. Dá pra dominar o meio de algum objeto que não gaste tanta coisa e ainda assim é bom? Pô. Dá pra fazer domínio meio só com flash também. Abriu a WP, pega a trava, daqui a pouco a gente domina junto. Às vezes você não quer gastar muita coisa. Tudo bem. Também é um tipo de domínio e não quer dizer que você tá lastrando ou tá jogando mal. Pode ser econômico, às vezes. E o time que tá jogando de terra tem que ir mudando a maneira que ele domina isso. Então, você pode dominar muito rápido, ser explosivo uma vez ou outra. Você pode jogar com mais granada na outra. E por aí vai. E aí, é o seguinte. Essa é uma parte do round, né? Quando você domina o meio ou domina a banana, você precisa construir agora o final do round. E aí você tem que ter alguma estratégia, pelo menos evoluções. Aqui na Inferno, o melhor lugar pra evoluir, se você não tem nenhum plano muito certo ainda, é smokando aquela smoke da frente da biblioteca e buscando mais uma kill no arco. Porque você começa a abrir opção de split B. Você começa a buscar aquele hit que tá jogando sozinho no nível. Então, você tem como evoluir mais nessa área do mais fácil, entendeu? E, às vezes, na Inferno, é a última kill que muda tudo, né? Por exemplo, o cara entrou, A e B. Tá vendo, ó? O látio do mal tomou. Aí tá 3x3, agora o ponto é da T1. E se o cara segura um a mais, fica naquele 4x2 que o time não ganha. E a Liquid, eu fico com essa impressão que vocês sempre ganham a kill final do bombe A, velho. Ou do bombe B também, muitas vezes, velho. Sabe essa kill a mais? Que você fala assim, mano, se o cara pegasse o CT, pega mais uma kill ali, já tinha acabado o round, velho. Aí, ó. Aqui deu 2x2. Aí. Caralho, o skill deu 4HS agora. Deu? Aí, tá perdido. Jogou um monte de skill, hein? Tô falando aí. Uma kill a mais, velho. 2x2. Jogou um monte de skill agora. Uma das coisas que eu acompanho muito... ...da pessoa individual dela não tomar essas kills, velho. Já tá 4x4, a badona já foi dominada, ele vai lá e quer dar uma ciscada na smoke, tomar uma da fresta. Tipo, essa ciscada na smoke não tá dando nada pra vocês der nesse momento. Nossa. E aí ficou agora 3x3 com um cara só. Só o Bartim na A. Ó. Ó, moleque. Caraca. Aí, ó. Aprendeu, professor? Cara, vou ter que olhar de novo essa aí. Bonita, moleque. Essa aí pior que eu que passei, sabia? Tava jogando... Tava jogando... Tô brincando. Ah, porra. Que susto, velho. Ó, ó o pesadelo. Vai abrir por cima, ó. Ó, ó o pique, ó. Mas agora, ó, pensa comigo. A estrutura que você tá falando que tem hoje de coach, de sem de treinamento, é a mesma coisa da estrutura que tem hoje de internet e informação, tá ligado? Você acha que o Lindinho, ele não vai pegar a doença venérea e ele vai morrer de droga? Vai, vai ter certeza. Mesmo sabendo que, às vezes, o cara, o jovem, antigamente, ele não tinha essa informação. É, entendeu? Entendeu? Então, mesmo com a estrutura de hoje, você vai ver o jovem cometendo um erro, com um erro bobo. Sim, sim. Entendeu? Porque ele quer, ele quer, ele cometer o erro. Ele vai falar, ah, seu velho, eu o quê? Entendeu? Você fala assim, não vai, vai dar errado isso daí, não precisa fazer assim. Vai dar merda. É, estuda, estuda, faz faculdade. Como é que tá se essa HE estourar? Ah, nenhuma, velho. Eu não tenho muita pressa. Eu sei onde o cara tá? Não, você não sabe onde tá. Você tá optando que vai ter um cara na areia, mas é roubado, né? É. Sempre tem um cara lá. É. Mas eu jogo as HE, espero. Ou pelo menos jogo as HE e vai depois? É. Que elas foram jogadas? É. A primeira coisa tem que tacar, né? Tá aí, então. Por quê? O quê que aconteceu? É, tá mais que bom. A gente tá jogando HE. É. A gente tá pronto pra jogar as HE ainda, a gente tá jogando. Ah, então tem que jogar. É. Mano, tem coisas que assim, o cara joga como se não tivesse alguém lá. Então não joga. E o cara abre, ele tem gente que olha o pixel, mas ele entra achando que não tem. E aí ele quer... Ah, tem. Sabe esse cara? Eu não gosto desse cara, velho. X4 na mão do taquinho já foi dois, viu? É, aí ó. E molotov. E molotov. Nossa. Nossa, quase. Ó, por exemplo, agora. O cara jogou a molotov lá. Perdeu todos os timings, tá vendo? Depois que aconteceu. E agora dificultou, porque o pirulito já rushou. Morreu meio ali, sozinho. O Malbis foi na bota tentar arrumar. E aí ó, um vai tentando arrumar o do outro e tá os três jogando sozinho. Vai ficar no pior. Ó, os três jogando sozinho. Eles não vão se juntar e cobrir um bombe. É, esse mapa, esse jogo aqui desandou, velho. Ó, me explica, me explica. Pô, você tá tomando um, tá tomando dois, tá tomando três. O cara sabe que você tá desesperado. Sabe? Agora eu vou ruxar meio. Sabe? Ele já tá lá, inclusive, cuidado que os cara vai começar a ruxar. O cara já... É, ele já... Ó. O... É muito similar a um negócio, por exemplo. O Fallen, ele sobrou, guardou a AW. Aí o Fallen tá de CT e de AW. 2x2. Calma. E vai, hein? Ó, flashzinha. 15x8. Você nem deu a chance do cara que guardou a porra da arma jogar o round pra tu, velho. E você já morreu. De USP sem colete. Se você tem irmã, fale. Só três irmãos, viu? 2x2. Dois mais velhos e um mais novo. Ah. Eita! Que bala! Eita! Por que, Lindinho? Por que a pergunta, Lindinho, é? Não, porque eu tô gostando de uma menina, mas ela tem um irmão. Ué. Mas eu tenho uma irmã também. E a minha irmã eu não tô querendo abrir pra ninguém assim, né? Que? Tá querendo abrir pra negócio. Tchau. Tchau.